Uma crença, uma vez estabelecida, tem como função única e exclusiva se perpetuar. Olha que forte é isso. Uma crença, uma vez estabelecida, tem como função única e exclusiva se perpetuar. Tanto é que na última discussão que você teve, quem é que estava certo? Claro que é você. O outro que estava errado. Aliás, sempre o outro está errado. Você já percebeu isso? Porque você está discutindo do ponto de vista da sua crença. Aí não te falei? Aí não te falei? A crença tem que falar assim, se você pisar, se você estiver menstruada e pisar no chão frio, você vai gripar. Aí você, está vendo aí? Gripei. Porque se você acreditar que vai gripar, vai gripar mesmo. Se você achar que uma rajada de vento te gripa, eu fico imaginando o cara que mora lá no deserto, que está no oásis, com aquelas rajadas de vento 24 horas por dia, ia viver gripado. Mas lá ele não tem essa crença, porque lá não dá para ter essa crença. Ele não viveria. Então a crença, ela pode ser limitante. O que é evoluir? Você está aqui para evoluir? É por isso que você está aqui sentado, me assistindo hoje? Evoluir significa atualizar suas crenças. Quando você tinha sete anos, a sua mãe falava assim, meu filho, minha filha, não atravesse a rua sozinho. Era muito válido, porque você podia morrer atropelado. Hoje você tem 35. Você chama a sua mãe para atravessar a rua? Não. Você atravessa a rua sozinho. Você já se livrou daquela crença. Mas eu vou lhe dizer, conhecendo o que eu conheço de trabalhar com gente, você tem muitas crenças, mesmo tendo 35, 40, 50 anos, você tem crenças que são infantis ainda, que você ainda não abriu mão delas. Evoluir significa se livrar das crenças obsoletas. Você conhece gente que há 30 anos não adoece. Você conhece gente que todo dia está doente. Isso é uma crença que ela tem com relação à saúde dela. Essa crença dela de que eu sou tão importante, contribuo tanto para a humanidade, que eu não posso me dar o luxo de ficar doente, não tem tempo para eu ficar doente. Se eu estou contribuindo para a humanidade e considero isso uma prioridade, isso me ajuda a me manter saudável. Agora, se eu focar na doença, tudo aquilo que você foca aumenta. Se você focar no problema, o problema aumenta. Se você focar na solução do problema, a solução do problema aumenta. Onde é que você vai colocar seu foco? Eu chego para você e falo assim, você tem algum problema? Você fala, não. Ah, não, você deve ter algum probleminha. Aí você começa a procurar. Daqui um pouquinho, ah, eu tenho um primo, assim, assim. Aí nós começamos a falar do seu primo. Daqui um pouquinho você está nervoso. Quer dizer, por quê? Começamos a focar no problema. Agora, se eu foco na saúde, ao invés de focar na doença, a saúde vai embora. Porque eu estou focado, a analogia que eu faço é a seguinte, você corta todas as árvores da floresta amazônica. Você não precisa convidar a onça para mudar de lá. A onça fica onde tem árvore. O macaco fica onde tem árvore. Eles vão embora. E não precisa convidar animal de deserto para mudar para lá. Eles vão mudar para lá. Lagarto vai mudar para lá, etc. Por quê? Porque eu mudei a ecologia. Eu fui de uma floresta para um deserto. Se eu mudar a minha ecologia psicológica e indo do foco da doença para o foco da saúde, muda tudo. Isso é muito importante. Não adianta eu tomar vitamina, me alimentar bem e ter o foco da doença comigo 24 horas por dia. E aquele medo que eu vou ter câncer, aquele medo que eu vou ter AIDS, aquele medo que eu vou morrer sozinho. Tem gente que sofre por antecipação. Alguns de vocês que estão aí me assistindo têm isso. É aquele medo de ficar doente. Então esse medo de ficar doente tira a vontade de ser saudável. O efeito placebo é quando eu trago alguma coisa positiva para você. Eu te falo assim, isso não vai ser nada. Você vai superar isso. Agora, existe o efeito nocebo, que o médico tem que tomar cuidado para não passar para o paciente. Ah, isso aí, não tem jeito não. Se isso vem, por exemplo, de um médico e que é um médico que você respeita e admira, aquilo ali é uma água fria jogada ali, entendeu? Nós chamamos de efeito nocebo. Então o paciente com câncer, por exemplo, tem paciente com câncer que morre, tem paciente com câncer que sobrevive. Onde você vai estar? Vai depender de uma série de fatores que nós não vamos discutir aqui agora. Um dia nós vamos discutir, mas não é hoje. Porque uma delas é a sua atitude com relação à doença. Se você achar que não tem jeito, o Henry Ford dizia, se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer jeito você está certo. Se você pensa que pode, você vai trabalhar para fazer. Se você pensa que não pode, você vai chutar o pau da raca. Não interessa. Se você falar que pode ou falar que não pode, do jeito que você pensar, você está certo. Não adianta você ter muitos talentos, tá? Porque às vezes você tem tantos talentos que você não sabe qual se focar. Você tem que focar em um deles. Se eu te jogar aqui, eu vou jogar uma bolinha para você. Pega. Pegou, né? Agora eu vou pegar cinco bolinhas, ó. Ó. Pega. Aí você não pegou nenhuma. Eu peguei um talento, joguei para você, você pegou. Agora se eu pegar cinco talentos e jogar para você, você não pega nenhum. Não tem gente que tem tantos que não pega nenhum. Você tem que focar num. Entendeu? E trabalhar naquilo. Era uma vez, numa pequena ilha da Grécia, havia um sábio, famosíssimo. Famoso porque até aquele dia, todas as perguntas feitas a ele, ele soube responder. E a fama dele transcendeu a Grécia. Vinha gente de longe. Mas um dia, um adolescente, conversando com um amigo dele, adolescente, disse, eu acho que eu sei como é que eu vou enganar esse sábio. Eu vou pegar um pequeno passarinho, vou esconder nas minhas mãos, vou levar para ele e vou perguntar se está vivo ou morto. Se ele falar vivo, eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele. Se ele falar morto, eu vou abrir a mão e vou deixar o passarinho voar. Interessa o que ele responder, dessa vez ele vai errar. Mas você imagina, o adolescente pegou o pequeno passarinho, colocou nas mãos, levou até o sábio, olhou para o sábio no olho e disse assim, Sábio, diga-me, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse, meu jovem, a resposta está nas suas mãos. Eu quero que você saiba que o seu sucesso, tanto o pessoal quanto o profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos. O sábio olhou para ele e disse, meu jovem, a resposta está nas suas mãos.